Música Perde no céu, Jesus, há de aparecer Em gloriosa luz, todos voam de ver Naquele dia, então, eu hei de receber De Cristo o galardão, ó que prazer Previverei, o bom Jesus Eviverei, em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Na vinda do Senhor, irei eu receber Do seu eterno amor, repouso e prazer Diz o meu bom Jesus Tem-me falado já E da celeste luz De Jeová Previverei Previverei, o bom Jesus Reviverei, em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei Na vinda do Senhor Na vinda do Senhor, desfrutarei Em prazer Quando o meu salvado Em glória aparecer Eis que ele Eis que ele breve vem Os santos levará Para a mansão de além Donde virá Previverei, o bom Jesus Previverei, o bom Jesus Reviverei, em plena luz No lindo céu, eu gozarei De toda dor, por Deus, livre serei